Gente, a impressão minha, ou a Bipau tá mais bonita? Eu tô achando desde ontem, eu tô falando. Deixa eu olhar pra você, Paiquito. Eu disse, eu disse, eu não posso cair muita água, quando chegou aqui eu tomo mais de quatro minutos. Deixa eu olhar, menina, que pau tá ficando bonita mesmo. É felicidade, né, irmã? É a felicidade, graças a Deus. Olha como tá diferente. Amiga, tá mesmo? Passado. E a cara dele gravando, é como tá diferente. E o pai do cara desbocas. E aí, galera, tão feia, minha irmã tá tão bonita. E ela envelhecendo, ela podia ficar mais feia, ela tá ficando no auge da beleza dela, não é? Graças a Deus. A barba tá bem certinha. Eu tinha pavô de envelhecer. Cadê, amigo? Olha pra mim. Venha. Faça cara de bonito. Ei. Olha, olha pra lá. Passado. Na minha, aqui é o lugar que eu gosto, esse lugar aqui de peneiro é meu lugar pra ele direto. Tem isso, né? É, esse negócio aqui. A vibezinha. Eu quase corro louco hoje, sabia? Quase eu ia pra São Paulo a pé. Agora, mano. Eu vou tirar você desse lugar. Não é não? Ela é sócia, olha. Ela é o Max Alzinho. Não era sócia, não? Era sócia. Mas eu perguntei. Você já ficou com muita gente? Ela disse que não. Tamara, você disse que ficou com pouca gente e foi, Tamara. Como é, Carlinhos? Você vem, você sabe... Ela já muda a voz, olha. Já muda a voz. O Max Alzinho já fiquei com alguém que você botou. Fala a verdade? Não. Porque eu botei, não bota não. Cada um faz o que quer, mulher. Eu sou o que agora eu vou botar. Você não tem a fuma de cafetão, né? Gente, tinha passado. Gente, não era esse climão que eu queria trazer. Me diga. Vida, você já ficou com muito homem? Não, mulher. Tu acha? Hã? Pior que eu acho. Eu vou me ter ficado com a Tamara. Não precisa de falar a verdade. Ah, eu não acho. Me botei fora dessa. Você, fala. Você conviveu e tal naquela época. O Carlinhos sabe que não. Ele fala isso pra tirar oca. Ele sabe que não, véi. Não, não sei. Mas a Tamara era dandã, sim. Era dandã. Era dandã. O que é dandã? Danada. Danada. Não, gente. Tamara era. Ah, ok. Eu já fiz a Tamara cinco vezes. Mas isso era poupu. Era poupu. E você era o que, Sansão? Era Santinha de Magdalena. Lucas, uma vez, veio me contar. Vem aqui falar essa história. Diga, diga. Estávamos no Carnaval, o Zé Pereira. E daí faltava uma mulher pra bater a meta. Você bater a meta. Eu bater a meta. Só que os outros já tinham batido. Mas você era a meta, Tamara. Eu faltava ela pra bater a meta. Aí eu folhar, olhei pra ela assim. Vamos se beijar? A Tamara foi muito fácil. Ela se beijou. Aí teve alguns caras que falaram bem assim. Eu já peguei ela hoje. Já peguei ela hoje. Eu já peguei ela hoje. Uia, que mentira. Como é? Tem bomba. E outra, eu digo logo. A Tamara foi do ginecologista. Seu pe... Baixa aí, mamãe. Seu peito tá todo indo coisa. Baixa aí. Vai. A Tamara foi pro ginecologista pela primeira vez. Trinta anos de idade. Aí quando chegou lá, ia fazer um exame. Que tem que colocar lá no negócio. Sim. Só que aí a gente descobriu que ela é virgem. Você é virgem? Sou virgem. Ela é virgem. Aí o médico... Mas você nunca fez problema. Não, mas você é virgem. Você tem um... É o ímen, né? Não foi rompido ainda. E se fizesse o exame, quem ia tirar minha virgindade era um negócio. E aí que eu sou... Eu vou casar virgem. Vai casar virgem. Toma aí, abaixa os... Ela vai seguir o cabrão. Tem o cabrão. Tem o cabrão e grinalda. Nivel e grinalda. Meu Deus, como é que pode, né? Eu nunca fiquei com nenhum homem. Sexo. Você vai usar... Fica mais sozinho. Deixa eu ir. Ah, o Lucas é a pessoa bonita, né? Vem cá, vida, rapidão. O Lucas é bonito ou só eu acho? Porque eu sou casado com ele. Muito. Ele é muito bonito. Às vezes ficou na dúvida. Ele é um gato. Ele é bonito. Bonito é pouco. Ele fica se achando aí. Eu tô me achando tão rostudo. Pum. Eu tô me achando.